Olá! Olá! Muito obrigada por aceitar o convite! Muito obrigado! Então agora você vai apresentar um pouco em chinês e depois em português. Olá! Eu sou Ellen. O meu nome é... ... 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 Agora em português Meu nome é Ellen Meu nome chinês é Chen Aileen E eu tenho 26 anos Eu moro nos Estados Unidos Mas eu sou brasileira Não sei se eu falei isso E falo inglês e um pouquinho chinês Pois eu sou estudante de chinês E é isso Muito bem, Ellen Muito obrigada de novo Porque eu estou muito feliz A gente conversou antes Acho que o seu motivo de aprender chinês Pode representar muitas pessoas Você falou que tem dois motivos Então eu vou pedir para você falar Por que você começou a aprender chinês E meu primeiro motivo É que eu estou casada com um chinês Ele é um chinês americano Mas nasceu na China E eu senti a necessidade de aprender chinês Para poder me comunicar com eles Temos o nosso casamento chinês Nossa viagem marcada para setembro deste ano Não sei se vai ser possível Mas eu acho que isso é uma questão de respeito E até de respeito à cultura Não só a ser casada com um chinês Não só a ser casada com um chinês Então eu acho que é bem necessário para a gente aprender Para que eu possa aprender e possa me comunicar E entender também Não ser mal educada Muito bem Meu segundo motivo Eu era professora de inglês no Brasil Eu acabei de mudar para cá Para os Estados Unidos E eu precisava me colocar na posição de aluno também Porque eu passei muito tempo ensinando E é complicado você não saber nada E eu tenho aprendido não só a língua chinesa Como estou melhorando como professora Vendo a sua metodologia Porque é outra maneira de colocar Pois é outra língua Eu até confundo um pouco do inglês com o português Porque acabam misturando tudo Então são esses os dois principais motivos Muito bem E eu acho que é muito interessante Por exemplo, acho que é o primeiro aluno que eu converso Que é casada com o chinês Eu acho que tem outros alunos Mas é o primeiro e você fala muito bem Eu acho que talvez é porque você é professora de inglês Geralmente, não é necessário Geralmente, quem já é professora de um idioma Tem mais facilidade de aprender outros idiomas Inclusive, você fala dois idiomas já fluentemente Então, isso especialmente na pronúncia Eu percebi que sua pronúncia está muito boa E conta mais Você acha que... Como foi esse aprendizado? Porque seu marido sabia que você queria aprender chinês Como foi no início? Para falar a verdade, sendo bem honesta Ele falou para mim, não aprendeu Ele falou, nem aprenda, não fala com ninguém Se a gente for falar, você tem que estar quieta Deixa que eu falo Ele tem medo Eu sou muito comunicativa Então, ele tem medo que eu fique falando demais Mas exatamente por isso é que eu vou aprender Isso mudou depois que eu comecei a aprender Eu acho que ele viu que eu estou colocando esforço Empenho mesmo em aprender chinês Que não é só pela viagem Mas para o conhecimento pessoal também Então, agora ele está me ajudando A gente está conseguindo se entender Para aprender Ele está aprendendo português também Então, a gente está no mesmo barco Você conversa um pouco em chinês com ele, às vezes? Converso Demora um pouco para ele entender Às vezes, no começo Ele quer para mim falar em inglês Ou em português Para que ele possa saber Mas a minha intenção sempre é falar com ele Em chinês Para que ele entenda Em chinês Ele que me traduza Mas eu preciso que alguém me entenda Para confirmar se eu estou falando certo Ou não estou falando certo Isso é legal De ter alguém em casa Sim, com certeza Para você seria muito Talvez isso ajuda bastante Porque outros alunos Tem muitos alunos no clube chinês Que não tem essa oportunidade De conversar com alguém que é nativo Que fala o idioma, entende e fala E sempre incentivo a achar algum amigo Porque temos aplicativos hoje em dia Inclusive, a gente tem aluno Que faz amigo nesse aplicativo E acabou, namorou um chinês Olha só Eu acredito Porque, na verdade Eu vou ir atrás de conseguir um amigo virtual Para que eu possa conversar Ou uma amiga virtual em chinês Pois, apesar de ajudar Às vezes atrapalha um pouquinho também Porque o marido Sabendo chinês Às vezes eu fico meio Encurralada no cantinho Fico com medo de falar errado Às vezes alguém que esteja casada também Ou casado com um chinês Que não é professor Léo Xê falou, inclusive, disso Ele não é professor, né? Porque eu acho que precisa de um pouco de empatia Que vem com ser professor E muita gente que é Só porque fala chinês Não tem toda essa empatia Não é mal da pessoa É só porque vai com o tempo, né? Agora a gente está conseguindo Mas no começo não foi muito bom, não Então, eu acho importante esses aplicativos Quem sabe, né? Alguém que está assistindo Pode procurar os aplicativos De amigos em chinês E conversa em chinês Achar um amor Eu já achei o meu amor Agora eu só tenho que praticar E você, na sua casa Falando um pouco, né? Que a gente sempre gosta de ouvir essa sua história Ele nasceu na China Mas ele cresceu Com certeza Viveu muitos anos nos Estados Unidos Vocês, no dia a dia Falam inglês Mas tem alguma coisa de cultura Que ainda está presente no dia a dia? Tipo, cultura chinesa? Ou não mais? Eu percebo que no Brasil A gente cresce com muita musiquinha Muita comemoração E ele não tem tanto isso Por exemplo, aniversário Cantamos o parabéns e tal E ele não estava tão presente Aí depois ele me falou Que ele não comemora muito aniversário Não tem tanto, assim Pro sozinho Talvez seja Isso é uma coisa que acabou de acontecer Porque no meu aniversário Foi semana passada Parabéns! Ah, xixi Mas é Às vezes aparece um pouquinho Mas Eu acho que por ele ter Duas culturas Ele também tem um pouco mais E eu também já tinha morado aqui Antes Antes de conhecer ele Então Acaba que nós dois Nós dois Conseguimos nos ajustar Mas Não que seja fácil E não que seja rápido Mas Acho que todo mundo pode se ajustar Tem muita diferença cultural E Pelo que eu mais vejo É porque a gente Cria No Brasil Essa coisa de Tudo tem que ser comemorado Ei Fofinho E na China é um pouco mais sério Pelo menos é assim com ele Aham É Na verdade Eu comecei Comemorar aniversário Aqui Porque meu aniversário Sempre é Em julho Então Sempre é Férias Então Férias Vocês geralmente Não tem muitos amigos Assim é verão Muito quente Então Nunca comemorai meu aniversário Na verdade E aqui Eu lembro que Uma vez Eu estava trabalhando Até no segundo ano É O primeiro ano Eu comemorei com os alunos E aí Segundo ano O Lucas Ele fez uma surpresa De tipo Grande festa De aniversário Gostei Gostou? Gostei Gostei Tipo É Assim Tudo isso de ano Agora Por exemplo Agora eu sempre falo É Mas não precisa Não precisa Comemorar aniversário Tipo É Tem todo ano Mas Ele sempre gosta De fazer uma festa E eu acho Que é realmente Igual você falou Vamos comemorar Mas para mim Tipo Ah Não precisa Vamos comer uma coisa Num restaurante Nesse Só nos dois Tá bom Não precisa Uma festa Mas isso é É coisa cultural Eu acho que tem Quando a gente vive Juntos Que A gente sempre vai Conhecendo outra cultura Isso é interessante Também Você Você morando Noutro país Você Meio que tem Três culturas Meio diferentes É muito interessante Sim Sim Às vezes Dá uma loucura Ninguém se entende Mas Depois a gente se entende Vai com o tempo Quanto tempo Você ficou lá Já morou lá Ah Não sei como fala Anos Mas Eu fiquei aqui Dois anos Ah Ih Lhol Ih Lhol Não Ih Lhol Arlene Ih Lhol Ien 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 É Arlene E Leônia Foi 2016 Ien Isso Foi Foi 2016 2016 Vim pra cá Voltei pro Brasil Em 2018 E voltei 2019 Em novembro Ano passado Aham Nossa Quem diria Você foi Para os Estados Unidos E achou um amor Chinês Né Eu estava quase Voltando pro Brasil E era Halloween E eu estava vestida de Bella Da Bella e a Fera E ele estava vestido de Goku Aí Exato Exato É uma história muito fofinha E nós estávamos muito felizes Sabe Comemorando Porque Halloween Aqui nos Estados Unidos Pra quem não sabe O Dia das Bruxas É como se fosse o Carnaval Então Pode beber na rua Que é uma coisa Que não pode fazer Aqui normalmente Né Tem festas Durante a semana inteira O mês inteiro Então É como se fosse o Carnaval Aqui é o Dia das Bruxas Então Pra nós É bem especial Aham Sim Sim E vocês Conheceram no Halloween Ou já tinha conhecido antes Ah Eu vi ele de Goku E não resisti Ah Então é mais fácil Comemorar sempre É o Dia de Conhecer Né Porque aí não vai esquecer É É verdade Agora Quando Quando eu penso Tipo Quando a gente começou A namorar Quando a gente Tipo Conheceu Não lembro Que dia Porque é um dia X Porque ele era Um Shui Chan Primeiro Né O Lucas era seu Eu sou aluno Primeiro Sim 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 Ele era meu aluno E depois A gente conheceu E tal Então é meio que Tipo Não há nada Bom Ellen Me fala Além de Você tá no clube de chinês Faz quanto tempo? Comecei em março Março Abril Maio Nossa Então Fazendo Dois meses Fazer dois meses Isso É É É É bem pouco Né Como você Está sentindo Tipo Você já fez Curso online Antes? Eu Fiz uma faculdade A distância Mas Não era O mesmo estilo Assim O mesmo sistema O clube de chinês O sistema É bem simples De entender E mesmo Quando não funciona A gente já fala Com vocês No WhatsApp E já é resolvido Então É bem É bem mais fácil De entender A plataforma online Pelos cursos Que eu tinha feito Antes Que bom Que bom Fico feliz E Qual é a sua Dica Por exemplo Porque eu percebo Que você fala Muito bem Como uma professora De idioma Também Você tem alguma Dica Para os alunos Estarem começando Como treinar Um parte De Tipo Várias partes Tem sim Eu acredito Que Foi uma coisa Que eu sempre falei Acabava discutindo Até com meus alunos Não discutindo Brabo Mas só Conversar Mesmo É a questão Dos aplicativos Né O Hello Chinese O Duolingo Entre outros Não dá para ser Só isso Se você colocar Energia só Nisso Você nunca vai conseguir Aprender nenhum idioma Então Eu uso O Duolingo Eu uso O clube de chinês Né Como principal Mas Também uso O Duolingo E uso Muita música E vídeos No YouTube Também Eu assisto Série E aí eu vou Transcrevendo a série Eu tenho três cadernos E um livro Porque eu não consegui Comprar o livro Do clube de chinês Porque eu estou aqui Nos Estados Unidos Eu comprei Um de criança Na verdade Meu marido Que me deu É de criança mesmo Isso Aí Ele tem para mim Para fazer Troque Né A ordem Do traço Do traço Aí eu tenho Frases Que essa aqui É as frases Do Aprenda Chinês Dormindo E eu escuto Todos os dias Antes de ir para a cama E leio todas as frases Eu coloquei Nesse Que é mais lindo Aí tem o caderno De chinês Mesmo E tem o caderno De música E série Que é Esse aqui Então Tem a música lá No chinês cultural Eu escrevi Eu escrevi a música Escrevi em português Escrevi o espinhinho E aí eu vou cantando Vou traduzindo De vez em quando Então Não dá para ficar Num lugar só Você tem que escondir Tem que tentar Mesmo que não entenda Sim E música ajuda Bastante mesmo Né Muito 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 mesmo Você sabe cantar Essa música Então Haushani Um pouco Iviar Iviar Canta um pouco Para a gente Oh Wait Espera Só um pouquinho Deixa eu lembrar Do ritmo Oh Haushani Sorry I have to Eu tenho que me concentrar Para cantar Essa música Porque eu não consigo Lembrar do ritmo E olhar agora Deixa eu pensar Eu não lembro também Como era mesmo É I don't know Não consigo I don't know Mas o Como chama O parte O música Parte Tipo Principal Que é Que é É É Sim Sim Nossa Você agora falou Então também Esqueci De Haushani Haushani Lembrei Haushani 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 It's too good Too good Haushani Ni 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 Man Ah Ah Não Ah Que vergonha Haushani 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 Eu não estava preparada Haushani Não, mas é Só conversa Não Por isso eu não Mostrar para a pessoa Que a gente não estava ensaiando Não ensaiou antes É uma conversa É uma conversa Não mesmo Não mesmo Não, mas essa música Tudo bem Depois você canta Tá bom Essa música, sabe? Que ele Desse refrão Porque eu perguntei Porque eu esqueci Eu esqueci agora E ele é tão cantado na China E ele virou uma Tipo, o ritmo dele Virou uma propaganda Para um aplicativo de compra online Que é tipo, muito, muito É um compra online Do aplicativo Bem acessado na China E aí ele mudou para chamar Porque esse aplicativo chama Pintodô E aí eu tenho um aluno, né? Que ele é fã desse Pintodô E aí ele aprendeu A primeira música é isso Aí uma vez ele me contou Ele perguntou Ah, você conhece essa música? Eu vou cantar Pintodô, Pintodô, Pintodô Pintodô Que engraçado Que engraçado Pintodô É o mesmo ritmo? É o mesmo ritmo Eu acho que tipo Eles compraram desse ritmo E fizeram uma propaganda Ou seja, é um ritmo Muito, muito, muito Famoso, né? Acho que todo mundo sabe agora Na China Legal Bem legal Eu tinha Eu Leuci Me perguntou A província Que o meu esposo Nasceu Ou veio Raibé e Annyu Anhui Anhui É Anhui Anhui Raibé Com certeza A primeira coisa Eu já vi Semana passada Eu conversei com outro aluno E ele também Tipo, colocou o cenário De ideogramas Que legal É muito legal Você vai Você vai coletando Todos os ideogramas Que você sabe E Um, dois meses Aqui Eu já sei Mais que cem Mas eu deixei só cem aqui Fiquei muito impressionada Porque Às vezes você está estudando Parece que nada está ficando Mas você sabe Sim Confiança Opa Sim Parede de ideograma Funciona Né Todo mundo teve Fazer uma parede Estava num dos meus objetivos Lá Quando eu comecei A aprender Que legal Que bom Ela É Não Na verdade é Ailin Você Você colocou Chen Ailin Porque seu marido Sobrenome dele É Chen Isso Ah Bom Você tem alguma outra coisa Para falar Para pessoas Desculpe Você me ouvir o cantar É Brincadeira Eu só não estava preparada Eu Se eu tiver que falar Alguma mensagem Aqui Afinal Eu acho que é Se entregar E não ter medo Se tiver medo Se insere em falar Que está com medo Que não consegue Que está travado Porque é um bloqueio Que todo mundo tem E é diferente Para cada um Para cada um Melhorar Para cada um Sair desse bloqueio Quebrar esse bloqueio E para mim O que me ajudou Muito 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 Também Foi conversa Com a professora Yaxi Porque me motivou Bastante E me mostrou Que sim Eu estou aprendendo E Caminho certo E buscar Buscar mais coisas Buscar outros Tipos de Imersão Imersão Buscar outras Outras metodologias E outras fontes Do chinês Outro idioma Que você quer aprender Sim 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 Muito bem Muito bem Eu acho que É aprender qualquer idioma Você tem que Enfiar Na cultura Porque Não agenda A gente só fica Na aula A gente tem que Procurar outros recursos Agora você tem Tem Seu marido Mas não Eu acho que Você procura Outras coisas Tipo Música Essas coisas Você já cantou Isso para ele? Ele sabe Que você sabe Cantar? Ele sabe Mas não Que eu tenha Cantado para ele Porque ele Me escuta Né? Laogon Não Laogon Jai Jai Então ele me escuta Ele está em casa Então ele me escuta Mas Não que eu cante Para ele Exatamente Eu costumava cantar Para te falar a verdade Quando eu era mais nova Eu era cantora da escola Mas Não cantei mais Eu deixei quieto E em chinês É mais difícil ainda Mas eu vou tentar Com certeza E Eu quero muito Fazer Esse convite Deixar convite Aqui também Quando vocês Foram para A China Na volta Eu quero conversar Com vocês De novo Para ver Tipo Essa Acho que Uma coisa A gente aprende O idioma Em um país Diferente E aí Depois Outra A gente já Foi para lá E eu acho Que já vai ter Uma experiência Muito diferente Com certeza Com certeza Combinado Combinado Então é isso Muito obrigada 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 Obrigado.